Não perca a emissão dos nossos documentários do mês de março. Oferecemos a possibilidade de sentir a emoção da caça perigosa na Zâmbia e na Austrália. Entramos nas montanhas do Cáucaso, atrás de uma variedade de espécies. Procuramos o maior troféu de Impala no Uganda. E em março, na Península Ibérica, caçaremos em Las Lomas, Cerro Benébro e El Alto del Ornillo. Aproximações às camursas pirinaicas e machos monteses em Gredos. Toda uma gama de possibilidades para os espectadores da Caça Vision durante o mês de março. Acredite que lhe vai custar desligar a televisão.